Saudações caros lupinos, da secular mitologia grega, hoje trago a vocês a história de Likaal, que possivelmente pode ter sido o primeiro lobisomem do mundo. Likaal era um tirano rei que governava a parte norte da Grécia, conhecida como Arcádia. Likaal recusava-se a adorar os deuses e debochava do povo por acreditar neles. Um dia Zeus disfarçou-se de mortal e desceu até Arcádia para ver por si próprio até que ponto Likaal podia ser cruel. Zeus passou a andar entre o povo e contou a eles que ele era um Deus. Todos acreditaram e passaram a adorá-lo imediatamente. Mas Likaal não deu ouvidos, achou que aquele era apenas mais um viajante. E debochou das pessoas que acreditavam que aquele era um Deus. E chegou a afirmar que iria testar esse charlatão com um teste que não iria falhar. Todos sabem que os deuses são imortais, declarou Likaal. Então eu só tenho que matar esse tal indivíduo. E assim todos vocês verão como foram tolos. Mas esta ainda não era a pior parte do plano de Likaal. Antes de matar o viajante, ele queria poluir a boca e o estômago dele com alimentos proibidos. Carne humana. E o próprio Likaal iria também festejar com a mesma comida. Mergulhar no mal, encenando o mais aterrorizante e macabro dos atos que iria desafiar os deuses. Sendo assim, Likaal deu início ao seu plano. Likaal mandou que convidassem o viajante para ceiar e passar a noite em seu castelo. E enquanto isso, o macabro banquete era preparado pelas próprias mãos de Likaal. De início, ele foi até a masmorra e pegou um dos homens que lá estava preso. Um homem cuja vida estava nas mãos de Likaal. E então, sem compaixão, Likaal pegou este homem e abriu a garganta de orelha a orelha. E depois retalhou todo o seu corpo. Usou algumas partes para fazer um assado e outras lhe colocou para fazer um guisado. Depois de pronto, colocou tudo à mesa, juntamente com pães quentinhos que haviam acabado de sair do forno, acompanhado de vinho do melhor tipo. Algumas versões da lenda dizem que Likaal também havia matado seu filho mais novo e servido junto ao banquete. Quando Zeus então se sentou à mesa, imediatamente percebeu que Likaal havia lhe servido. E, indignado, repeliu de imediato a carne para longe da mesa. E enfurecido se levantou e começou a arremessar seus raios contra os alicerces do castelo. Caiu aos tetos, tombaram as paredes. Os raios provocaram um incêndio e as chamas devoraram o castelo, o deixando em ruínas. Likaal tentou escapar, mas a fúria de Zeus o perseguiu. Enquanto ele fugia, ele gritava por socorro. Mas, em vez de sair em palavras humanas, começou a rosnar e a uivar. Suas roupas rasgaram-se e caíram do corpo. E, ao mesmo tempo, Likaal começou a mudar de forma. Seus pés e mãos se transformaram em patas e ele se viu obrigado a correr como um animal. Em seu corpo começou a brotar pelos espessos. Suas orelhas se prolongaram e um focinho lhe cresceu. Zeus havia transformado Likaal em um tipo de lobo. Mas, manteve sua mente humana, para que assim, ele sempre estivesse ciente de sua desgraça. A história de Likaal possui algumas versões. Porém, todas elas dizem a mesma coisa. Que Likaal foi amaldiçoado e transformado em lobo. Eu também gostaria de acrescentar um detalhe. Uma similaridade entre a história de Likaal, rei da Arcádia. Com a história de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Que eu até já fiz um vídeo falando um pouco sobre ele. Se ainda não viu, deve estar aparecendo o link dele agora. Clique e confira. Bom, ambos são reis tiranos. E ambos foram transformados em feras. Como castigo por seus pecados. Um foi transformado por Zeus. E o outro por Deus. Seria isso coincidência? E os salves de hoje vão para... Eumene Giuseppe Diário de um Lobo Urbano Diogo Resende Alexander Torres Josh Tutors Adriana Gonçalves E para o canal Esmaga e Cresce Eu agradeço a todos vocês pela atenção dada. E os que não receberam salve. Aguarde, que no próximo vídeo eu terminarei de enviar os salves. E por fim convido a todos A lerem a descrição deste vídeo. Para que assim tenham mais informações. Como por exemplo Saber o nome da trilha sonora que toca nos meus vídeos. O link da minha página oficial. Enfim. Assistam também A algum destes vídeos aí Que aparece na miniatura. E conheçam outros famosos lobisomens da história. Tchau. 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 Tchau.